Vou fazer um demonstrativo aí, tá? Luminária de mesa. Ela é a pilhazinha, aquelas pilhas pequenininhas, né? Chamada de 3A, né? Tá? Vão 3. Ela não tá inclusa no anúncio. Tá ok? Ela vem nessa caixinha. Bem portátil pra levar pra onde quiser. Qual que é o diferencial dela? Ela tem essa articulação aqui, ó. Toda em alumínio. Então ela tem um grau de liberdade pra você fazer o que você quiser. Tá bom? Então, envergar, subir, pra cima. Assim. E vou mostrar a luminosidade dela, que é muito boa. Olha que eficiência, pessoal. Ó. Fazer uma leitura de um livrinho. Põe na mesinha pra estudar. Olha como ela ilumina bem, pessoal. No escuro, ó. Mostra o painel ali, ó. Olha o que ela faz no painel. Iluminou tudo um painelzinho. Muito boa, pessoal. Na câmera não dá pra mostrar com tanta fidelidade, mas pode comprar que são diversos LEDs, né? Instalado nessa barra larga aqui, ó. Fazendo com que ela dissipe bem a luz. Tá bom, pessoal? É isso aí mesmo. Só pra mostrar, vem quatro cores diferentes. Vai na caixinha. Ela cabe aqui dentro. Então você pode fazer o que você quiser. No livro. Pra iluminar o ambiente. Até pra maquiagem também, naqueles espelhos, né? Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu! Tchau.